Onde você quer chegar É lindo como amanhecer Se realmente for assim Tudo que importa O céu pode até mudar Simplesmente escurecer Mas quando olho pra você É tudo que importa Um novo dia e eu contando as horas Nunca é tarde pra escrever uma nova história Às vezes é preciso sentir Outras vezes é preciso deixar fluir Me disseram que não era bom Mas eu sei, eu sei A alegria de fazer um som Quando se tem você pra dividir Posso até sonhar Sim, é tudo que importa O céu pode até mudar Simplesmente escurecer Mas quando olho pra você É tudo que importa 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 Um novo dia Um novo dia De um novo tempo Cada escolha Uma renúncia Eu vou vivendo Às vezes não consigo entender Porque sempre quero mais E mais você Me disseram que não era bom Mas eu sei Eu sei A sintonia do seu riso é um dom É um desenho bom pra colorir Posso até sonhar Quando existe alguém Pronto pra viver Por perto Vem Deixa eu te mostrar Esse mar de bem Que só a gente tem Que só a gente tem Onde você quer chegar É lindo como amanhecer Se realmente for assim É tudo que importa O céu pode até mudar Simplesmente escurecer Mas quando olho pra você É tudo que importa 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 Tudo que importa